Valeu, Sassá, um abraço grande pra você, gente. Olha essa aqui, Clínica Nasassu é fotado. Padrão entrou dizendo que iria consertar a internet. Vocês vão ver a reportagem de Rafael Cadengue agora, na tela. Aquele tipo de ação criminosa que deixa qualquer um revoltado, mesmo com câmeras por todos os lados, esse homem aí, que aparece arrumado, com toda a pinta de uma pessoa séria, aprontou em uma Clínica Nasassu. Veja o que ele fez. O registro aconteceu nesta terça-feira, às 7 horas da manhã, na 514 Sul. Ele entrou na Clínica dizendo que iria arrumar a internet. E lá dentro, saiu vasculhando tudo, sala por sala, objeto por objeto. Ele anda muito tranquilo. Não parece ser uma pessoa novata, né, que roubou a primeira vez, né? A gente não pode dizer que ele é primário ou não é, né? Só quem pode dizer é a justiça. Porém, a gente vê que o cara não é um principiante, porque ele anda com muita tranquilidade. O homem que aparece nas imagens, ele parecia conhecer muito bem o local onde ele estava. Dentro desta sala, que você acompanhou as câmeras de gravação, ele andava livremente, conhecendo cada baia onde ele poderia procurar algum objeto de valor. Aqui funciona o administrativo dessa clínica na Asa Sul. Você viu, você acompanhou que ele percorreu cadeira por cadeira, atrás de algo como um telefone, um laptop. Foi aqui que ele continuou procurando por quase 10 minutos, até que em uma das mesas, ele encontrou dois aparelhos telefônicos e também pegou um notebook. A polícia investiga o caso. Ele levou dois celulares e um computador. Isso foi o que ele levou. E ele sai tranquilamente, sem correr, pela clínica. Quando eu percebo que tinha uma mensagem no meu celular também, perguntando se eu tinha mandado algum técnico para cá, quando eu ligo, a primeira coisa que eu falo para ele, eu não mandei técnico nenhum, você permitiu alguém entrar se entrou é ladrão. Nós temos muito cuidado com a segurança, então a gente tem alarme, a gente tem câmera, tanto que as câmeras pegaram ele em todos os ângulos, foi muito visível, é bem claro. A gente se sente insegura pela forma que essas pessoas têm para adentrar. Mesmo com toda a segurança, ele conseguiu convencer o profissional que ele estava vindo para consertar a internet. Deu coincidência que a gente, um dia anterior, tinha tido problema realmente com a internet. E o profissional, lógico, ele não teve nenhuma intenção, mas não teve a malícia. Então, mesmo a gente já sabendo, porque não é um caso único, esses são os modos operantes desse tipo de pessoa, desse tipo de marginal, que é o crime de oportunidade. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que, em janeiro de 2023, foram registrados 72 roubos em comércio no DF. Em janeiro do ano passado, foram 62. Esse especialista em segurança pública analisa os números de essa situação e aproveita também para dar dicas aos comerciantes e empresários da capital federal. Se preocupe com a troca de ideias com outros donos de loja, porque os agressores usam estratégias novas, usam até crianças, idosos e deficientes para tentar evitar suspeita. Outra coisa, sempre preste atenção naquelas pessoas que entram em dupla. Algumas delas fazem essa tática até hoje. Você já verificou suas câmeras de segurança? Os espelhos que podem ser adicionados no seu estabelecimento? As câmeras ainda funcionam muito bem como freios para alguns bandidos. E os espelhos, eles são ferramentas que vão reduzir aqueles pontos cegos que tem na loja e vão evitar o furto de produtos. A nossa intenção que essas imagens é que outras pessoas não sejam lesadas pela mesma pessoa e também alertar as pessoas que não confiem. Que mesmo a identificação, ela é importante, mas além da identificação, é entender. Por exemplo, a gente tem uma empresa, então, quando vem profissionais diferentes do que a gente já tem costume, a empresa nos avisa. Então, assim, é o próprio profissional ter mais malícia. Infelizmente, a gente tem que ter mais malícia, perceber, ter que desconfiar, porque hoje na situação, e o que eu quero, lógico, com tantas reportagens, é que essa pessoa seja pega, para que não ilese outras pessoas. Rapaz, o cara é muito cara de pau. Como é que ele me entra ali com o caô maior do mundo? De quem era técnico de internet, velho? E cai para dentro, olha lá. E aí ele entra nessa sala gigante, com vários computadores, várias baias aí. Tu já pensou se chega um cara brabo aí? Ô, meu irmão, tu é técnico de internet, é? E tu sabe fazer alguma coisa? Vem cá, me mostra isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deixa eu ver seu bolso. E ele já ter levado algumas coisas dali? Tomar no cacete aí dentro? Tu já pensou, bicho? Tem uns caras corajosos demais. E aí ele, em vez de dar uma olhadinha, pá e tal, disfarçar e ir embora, para não ficar dando muito mole no local, que podiam desconfiar, não, ele pega uma CPU e vai lá para fora mexer na CPU ainda. Aqui está ruim aqui, hein? Ele está bom, não. O treino está bom, não. É muita cara de pau de um bandido sem vergonha desse, viu? Vai olhando, vai dando uma olhadinha. Quem conhece, reconhece. Até porque está nítida essa imagem, é? Está nítida essa imagem aí. Pode mandar um 97. Pode mandar um 97. Se vocês aí souberam quem é esse mal acabado, um 97 é o disco e denúncia da polícia. Se você já foi vítima desse mal acabado, com desculpinha também de internet, você pode ligar um 97. Quanto mais denúncias contra esse cara, melhor vai ser para deixar ele na cadeira. Lembrando que denúncia com fundamento, que falsa comunicação de crime também é crime. Também é crime. Então, o 97 é o disco e denúncia para a gente colocar esse cara atrás das graves. Está certo? Não vai ser. Obrigado.